Deixa eu dar uma dica importante aqui, como eu trabalho na área de pedreiro, acabamento em geral, também eu trabalho na parte elétrica, eletricista, e uma coisa que eu tenho notado é que quando a gente vai chumar uma caixinha como essa, quando o eletricista vai colocar aqui, a profundidade é muito, não é apropriada, você coloca aqui 3 seções de tomada, interruptores, né, fica muito apertado aqui dentro, qual é a minha dica aqui ó, saca só, deixe sempre ela mais funda, a caixinha não faceando com o reboco, deixa ela mais funda um pouco, porque aqui se acomoda melhor as tomadas com os fios, porque ela ganhou profundidade, essa é a minha dica aí, porque eu faço sempre isso e deu certo e ajuda muito na hora de fazer a parte elétrica, coisa que eu estou sempre fazendo nas minhas obras.